Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desce que eu entro aqui pra vocês um vídeo super da hora que eu sei que vocês vão curtir, mano. Eu espero que vocês vão curtir. Então se vocês já gostaram desse vídeo, já deixaram seu like aí, comenta a hashtag like, fechou? Se você quer um salve aí nos comentários que eu respondo a você, coloca a hashtag salve. E se vocês querem outros tipos de vídeos relacionados a esses, comentem aí pessoas que vocês querem que eu traga aqui no canal pra me fazer um vídeo de como se tornar, fechou? Então todo mundo comentando agora, e se você já curte o Lucas Neto aí, comenta a hashtag foca, que é nóis, fechou? Então todo mundo comentando, todo mundo deixando seu like, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo. Todo mundo deixando seu like aí pra ter mais vídeos como esse, então todo mundo deixando seu like. Mano, outro vídeo que eu fiz do Lucas Neto, mano, pegou mais de 200 mil visualizações, vocês curtiram bastante. Então eu tô trazendo aqui pra vocês, só que dessa vez é o Lucas Neto do mal, o Lucas Neto reverso, assim galera. Então eu espero que vocês curtam aí, basicamente como se tornar, a gente vai fazer um totem e a gente vai se transformar aí no Lucas Neto do mal, mano. Então bora, beleza? Bom galera, antes de tudo eu queria pedir pra vocês seguirem nas minhas redes sociais, tá tudo aí na tela e tá na descrição. Então todo mundo aí vai seguir lá nas minhas redes sociais. É muito importante seguir lá no meu Instagram e no meu Twitter, que é as redes sociais que eu mais uso no momento. Então, se você quer falar comigo, vai seguir em uma dessas redes sociais que é importante, fechou? Então vamos lá, segue lá nas redes sociais. Ah, e se você for novo aqui no canal, se inscreve. Vamos chegar a 200 mil inscritos o mais rápido possível. Então se inscreve, ativa o sininho, é pra vocês não perderem nenhum vídeo que venha a sair no canal. E é nóis, fechou? Então vamos lá, vamos se transformar aqui no Lucas Neto reverso, o Lucas Neto do mal. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos aqui procurar os blocos pra gente fazer nosso primeiro com um totem, né gente? Bom, no outro eu fiz meio que um pote de Nutella, pelo que eu me lembre, tá? Bom, vamos ver o que eu posso fazer. Mano, esse mod tá me desatualizado, eu acho. Não, não tá não. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver. Falta blocos aqui. Falta blocos, meu Deus do céu, tá? Marron, deixa eu pegar isso aqui. Argila, beleza. Red, red, red. Não, eu precisava desses blocos aqui, gente. Ó, desses blocos aqui, ó. Esses blocos aqui, fechou? Deixa eu ver o que eu preciso mais. Como ele é reverso, como ele é do mal, eu já vou pegar esses blocos de sangue aqui, gente. Tipo, que o bagulho fica louco, tá ligado? Beleza, vamos começar a fazer aqui. Depois, o que for precisando, a gente vai pegando, né? Vamos fazer aqui um pote de Nutella. E vocês gostam de Nutella, mano? É tipo, eu choro. Eu acho que eu não curto tanto Nutella assim, não, tá ligado? Tipo, sei lá. Muita gente é fissurada de Nutella e tal. Pra mim, tudo faz, tá ligado? Comer ou não Nutella. Nutella. Vocês gostam de Nutella? Eu comentei se vocês gostam de Nutella. Se vocês gostam de Nutella, coloca a hashtag. Deixa eu pensar. A hashtag Nutella aí, tá? Se você gosta de Nutella. Mano, tá tudo mais. Travados aqui no Minecraft. Mano, sério. Faz a maior conta que eu não gravo vídeo. Porque eu tava sem internet e tal. E juro, nem Minecraft eu tô sabendo jogar mais, gente. Mas beleza. O canal voltou com tudo, galera. Agora são dois vídeos todos os dias. Como era pra ser, né? Então, eu tava dando um tempo aí e tal. Tava pensando em coisas novas. E, mano. Vai vir muita coisa nova aqui no canal. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve. Você só vai ver esse Lucas Neto aqui nesse vídeo. Se você se inscrever no canal. Então, vai se inscrevendo aí. Que é importante. É só você descer aí e clicar no botãozinho vermelho. E depois ativar o sininho aí pra vocês receberem todos os vídeos. E não esquece de comentar que é importante. Fechou? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos fazer nossa Nutella. Nosso porto de Nutella aqui. Pra gente poder fazer a invocação do Lucas Neto, mano. Pra gente se tornar aqui o Lucas Neto. Que vida louca. Mano, o Lucas Neto é louco, né, gente? Na real. O Lucas Neto e Felipe Neto juntos. Eu acho que é sem noção, tá ligado? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui agora branco, né? Porque Brawlers... Que faz aquele bagulhinho da Nutella. Beleza. Vamos aqui, ó. Boa. E aqui, galera. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Um sanguínezeiro aqui, ó. Uou. Uou. E agora... Não lembro como é que faz o bagulhinho da Nutella. É vermelho? Eu nem lembro se é vermelho. Mas, Dani, eu vou colocar vermelho mesmo. E tô nem aí, gente. Beleza. Vamos subir aqui mais um. Bora aqui. E aqui outro. E GG, galera. Boa. Aí, agora a gente vai vir com o branco aqui, ó. Boa. Completando aqui. Beleza. Eita. Tá meio estranho, né? Com o pó de Nutella. Sério. Tá o pó de Nutella mais estranho que eu vi na minha vida já. Mas, beleza. A gente tenta, né, gente? A gente não é bom consultor. Mas, a gente tenta e tal. Não sei o quê. Beleza, né? Vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Ah, galera. E se vocês não viram ainda de como se tornar o Lucas Neto normal aqui no canal, vai ter o link aí. Vai ter o vídeo aí no canal. Só que vocês pesquisarem, tá? Eu também já fiz do Felipe Neto. Tá? Vocês curtiram também. Se vocês quiserem que eu faça do Felipe Neto reverso. Ou de qualquer outra pessoa lá da Netoland. Vocês comentem aí. Fechou? Então, vocês vão... Mano, eu quero muito comentário nesse vídeo. Vamos bater um recorde de comentário. Meu Deus do céu. Tá Nutella... Tá um ótimo poste de Nutella isso aqui, tá, gente? Então, vocês podem ver que eu sou muito consultor e tal. Mas, beleza. Né, gente? A gente tenta. Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Braus. Olha o... Mano. Tem que botar um bagulho tenebroso assim. É... Esse bloco flutuando aqui não dá certo, né? Mas, beleza. É, tá. Vamos botar aqui. Boa. Porque aqui a gente já bota a porta. Deixa eu pegar uma porta aqui. Hum... A gente vai poder pagar até uma porta marronzinha, né? Porque... Deixa eu ver. Marrom. Hum... Deixa eu ver qual porta vai combinar mais aqui, né, gente? Tem que ser um bagulho legal. Acho que essas outras normais. Acho que não vai necessitar. É normal assim, sei lá, né? Mas, beleza. Vamos ver essas portas aqui. Qual porta vai ser a melhor aqui pra gente utilizar? Vamos ver. É, meu mouse tá meio brawlers hoje, tá? Tá sensibilidade. Nada a ver. Mas, beleza. Não. Branco não. Vai ficar estranho. Deixa eu ver. Hum... Essa tá meio... Sei lá. Acho que se for pra mim usar, eu ia usar essa. Vamos ver a outra. Aqui. É... Essa não. Essa tá muito pior. E essa... Deixa eu ver... Hum... Não. Vai ser essa marrom mesmo. Porque, ó... Aí, ó... Fica quase sem barras de chocolate. Imagina aquelas barras de chocolate da Nutella. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Os viciados aí ia ficar loucos, mano. Porque tem gente que é viciado de Nutella, gente. Não sei que não. Não sei não. Meu Deus do céu. Mas, vamos lá. Hum... Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Vamos crescer mais um pouquinho. Não tá nada a ver com o pote de Nutella nesse aqui, né? Só tá a cor mesmo. Só a cor. Mas, beleza. Vamos agora fazer o quê? A tampa do pote, gente. A tampa do pote de Nutella aqui, ó. Brawlers. E Brawlers aqui. E, galera, não esquece. Tá saindo dois vídeos todos os dias aqui no canal. Então, todo mundo aí fica ligado aí no canal. Eu tô botando... Vou vendo uns horários fixados aí. Vou fixar um horário ainda, tá? Mas, no momento, não tô com horário fixo. Mas, sempre é bom vocês ativarem aí o sininho. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Como eu falei. E ficarem ligados todos os dias. Vocês vêm aqui no canal que tem vídeo. Uma coisa importante é vocês seguirem nas minhas redes sociais. Porque nas minhas redes sociais... Sempre que sai no vídeo. Sempre que sai a notícia. Sempre que sai alguma coisa relacionada ao canal. Vai sair nas minhas redes sociais. No Twitter, especialmente, tá? Porque lá no Twitter, sempre que eu tô... Mais um. Tá? E mais... E lá também no... O que é isso? Eu mexi em alguma coisa aqui. Que meu Minecraft tá... Não tá... Não tá como é pra tá, tá ligado? Deixa eu ver se é isso. Smokework. Eu acho que é... É. Ficou bem melhor, eu acho. Tá, dane-se. Então, no meu Twitter, galera. Eu sempre tô mais ativo. Lá eu converso com vocês e tal. Se vocês quiserem falar comigo, vai lá. E lá no meu Instagram também. Eu respondo lá as DMs. Lá os directs que vocês mandam lá no Instagram. As mensagens que vocês mandam lá no Instagram. Eu também tô respondendo. Então, segue lá nas minhas redes sociais. Instagram é canal JNCJ. E o... O meu Twitter é canal... Arroba canal underline JNCJ. Fechou? É basicamente esses os homens lá. Deixa eu ver. Tá meio estranha essa tampa, né, gente? Tá? Deixa eu crescer isso aqui um pouco. Deixa eu crescer um pouquinho pra cá. Sei lá. Eu acho que ele ficou muito... Muito grande, né? Ficou muito, sei lá, pra cima. Isso aqui. Então, eu vou botar um pouquinho mais pra cá. Beleza. Suave a nave. E... Deixa eu ver aqui. Aqui. Boa. Deixa eu quebrar isso aqui. Isso aqui também. Olô. É... Deu uma melhorada, gente. Eu... 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 Eu tentei fazer o meu melhor, tá? Mas como é reverso, a gente tem que fazer um bagulho louco aqui em cima. Vamos colocar vermelho aqui, gente. Vamos colocar vermelho aqui em cima. Beleza. Aqui no meio. Aqui no meio, gente. Eu vou colocar esses blocos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. É reverso. É mal, gente. Eu e o Lucas Neto do mal. Imagina o Lucas Neto revoltado da vida, mano. Sem o chocolate dele. Sem a Nutella dele. Mas vai acontecer isso agora. Senão, vamos ver, tá? Então, vamos lá. Beleza. Não esquece, mano. Deixa o seu like aí, se você não deixou ainda. Basicamente, deve estar pronto. Deixa eu dar um time set aqui. Beleza. Fechou. Ô, louco. Bom, galera. Tá pronto, gente. Tá basicamente pronto aqui. Deixa eu pegar aqui um sinalizador. Sinalizador. Beleza. Vermelho. Vou pegar um vidro aqui. E também eu vou pegar carpete e diamante, gente. Por que diamante? Porque eu quero fazer um sinalizador lá aqui embaixo. Aqui, ó. E eu quebrei a porta, né? Ih, diamante. Beleza. Vamos quebrar aqui, ó. Boa. Vamos quebrar isso aqui. E aqui embaixo, vamos colocar um sinalizador e tal. Pra ficar legal, gente. É porque ele vai ficar centralizado. Só isso, né? Porque eu tenho meio que a gania de não ter alguma coisa centralizada. Aí, você vai fazer o quê, né? Beleza. Vamos colocar aqui. Boa. E agora a gente vai colocar aqui o sinalizador. Acho que ativa assim. Ou necessita. Eu não lembro se necessita colocar ao redor. Acho que necessita, né? Tá, deixa eu colocar aqui. Ih, beleza. Será que é assim? Eu juro que eu não lembro como é que vai ativar esse sinalizador, gente. Mas... Beleza. Eu acho que não funciona mais não. Dando assim. Vamos colocar o normal que tava. E beleza, né, galera? Vai ficar sem sinalizador mesmo. Boa. GG. Tá pronto, galera. Aqui dentro a gente vai botar umas alavancas. Tá? Porque é aqui que vai começar o bagulho. Tá louco, né? Vou colocar um aqui. Outra aqui. Outra alavanca aqui. Outra aqui. Redstone. A gente vai pegar isso. Aqui, ó. Beleza. E vamos ligar uma na outra. Vamos ligar todas. Fechou. Beleza. Tá basicamente pronto, tá? Pra gente se tornar aqui o Lucas Neto do mal, galera. Então, se você tá pronto, comenta aí. Hashtag tô pronto, tá ok? Se você já curtiu o Lucas Neto e não comentou ainda, comenta hashtag foca. Se você não tá inscrito aqui no canal, você vai ter que se inscrever agora. Senão você não vai ver como é se tornar o Lucas Neto. O vídeo dá um pane aí. Então, se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. É pra você não perder nenhum vídeo. Deixa seu like. É muito importante. E vamos lá, galera. Um. Dois. Três. E vamos ativar as alavancas. Beleza. Ativando. E... Um. Dois. Três. E... Vai! Boa, galera. Se transformamos no Lucas Neto do mal. Olha o olho dele, gente. Reverso. Ele tá do mal, gente. Meu Deus do céu. Caraca, galera. Mano, aqui é o Lucas Neto. Quando ele tá sem Nutella, tá ligado? Tá revoltado. Então, se você não quer que o Lucas Neto desce, ele pegue, ele vai atrás de você, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, conferência pra vocês que saíram aqui no canal já. Não sei se saiu o vídeo hoje. Eu não sei se esse é o primeiro ou o segundo vídeo do dia. Tô bugado ainda, gente. Mas é isso. Segue na mesa e os seus estados aí na descrição, que é muito importante. Deixa seu like se você não deixou ainda. Se inscreve se você não se inscreveu ainda. Compartilha nas suas redes sociais. E aí, galera. Valeu. Falhou. E... Fui! Aproveita e comenta e tem mais pros próximos vídeos. É nóis!